E aí Oi gente, eu sou a Keyla Costa, sou atleta do atletismo. Estou aqui para desejar um feliz aniversário, nove anos, desse programa que é show de bola e eu tive o prazer de participar várias vezes. Um grande beijo a todos vocês aí da TV Jornal. Fala galera, muito boa tarde. Sabadão chegou e junto com ele há nove anos o show de bola. Falando do esporte, do futebol, o Pernambucano Toninho, beijo grande para você, adorei. Essa aí é a história do show de bola aqui na TV Jornal. Olha só, juntos vamos fazer mais um sábado, um programa bem especial, bem bacana com as informações do futebol e do esporte pernambucano. Desde já, muito obrigada pela participação e pela audiência de sempre aqui com a gente, nas tardes de sábado, falando do nosso esporte ao futebol, viu? Coisa boa. Aproveitando, tem as nossas redes sociais aí à tua disposição, Twitter, Facebook, Instagram e claro, o nosso canal no YouTube. Programa show de bola. Vai lá, segue as instruções, segue a gente, fica conosco e faça parte do nosso timaço. Lembrando que a partir de hoje o show de bola tem um novo espaço para interagirmos. Show de bola com você, torcedor pernambucano. É o nosso WhatsApp, o famoso zap zap. É participação direta. Ó, tá aqui o número dele. É o 99779-6736. Salva ele no teu telefone. Após rodada, meio de semana, assunto polêmico, grava teu vídeo, tua mensagem e manda pra gente. Vamos interagir muito nessa temporada, viu? O ano que vem são 10 anos aí. Ô, gente, uma década muito bom, muito bom mesmo. E olha, ele tá com a gente hoje, afiadíssimo, fininho e pronto a falar do futebol pernambucano. Que hoje, ontem teve jogo, né, gente? E hoje e amanhã também. Ricardinho Rocha Filho, olha aqui. Chega batendo, Kaline. Coisa boa. Coisa boa. Primeiramente, dar os parabéns a você, né, mulher sertaneja, guerreira, profissional. Porque eu, sem sombra de dúvidas, vou aceitar aqui, ó. E mora no meu coração também. A gente faz o que a gente gosta, a gente faz o que a gente pensa e em qualquer lugar. A gente tem espaço pra fazer mesmo, né, Ricardinho? Tem mesmo, Kaline. Simplesmente pelo lado feminino, né, Kaline? Você vê muitas poucas mulheres falando simplesmente do futebol. E você, pra mim, é uma das pioneiras. Ai, tem muita gente boa. Tem a Kelly Santana. Beijo, Kelly, pra você. Uma das pioneiras, né? Um exemplo pra gente aí. Verdade. É, muita coisa boa. Vamos lá falar do nosso futebol, Ricardinho? Vamos embora, que tem muita coisa pra se falar. Eu quero falar do esporte. Põe o leão aqui. Será que o leão vai rugir esse final de semana? Já aventura. O venturismo tá acabando. Aí uma preocupação, né, pra todo mundo. Como é que tá, né, a sua imagem diante dos torcedores leoninos. Porque o leão joga contra a patativa do Pedro Manta, não é? Amanhã, às 16 horas. Jogo importante porque não soma pontos e nem vence a oito jogos. Pra lembrar, o esporte venceu, gente, no seu primeiro jogo de 2021 no Pernambucano, na Arena de Pernambuco, contra o Veracruz. Como vem o leão pra esse confronto, hein? O esporte entre campo amanhã pelo Campeonato Pernambucano, diante do Central, na Ilha do Retiro. Com um só objetivo, a reabilitação. Afinal, são oito jogos sem vitória. Mas os rubro-negros garantem que a reação de amanhã não passa. Tenho certeza que no domingo o resultado vai voltar a aparecer, a gente vai voltar a vencer, e aí as coisas vão começar a entrar nos trilhos. A semana foi pesada para os rubro-negros, com derrota para o Confiança pela Copa do Nordeste, em plena Ilha do Retiro. Os jogadores também foram cobrados por uma organizada do Clube Rubro Negro. Os maus resultados também colocam em xeque o trabalho do técnico Jair Ventura. Essa pressão existiu desde que eu fiz meu primeiro jogo em 2010. 21 de hoje em 2010. Quando eu fui para a beira do campo para fazer um jogo, eu sabia que eu ia conviver a minha carreira toda com essa pressão. E tem que ser dessa maneira. No passado não interessa o que a gente fez, se a gente ficou na Série A. Hoje a gente já tem que ser cobrado, sim, pelos resultados. E eu assumo isso com maior naturalidade, porque eu sou treinador de futebol e gosto de assumir a responsabilidade. O esporte não para de contratar para a temporada. A mais recente novidade é o atacante colombiano Trelles, ex-São Paulo, que chega com a responsabilidade de ser o novo homem-gol da equipe rubro-negra. Eu sei o que é esporte no futebol brasileiro e no futebol do Nordeste. Então eu estou muito motivado de fazer as coisas bem aqui. Quero novamente colocar o nome do esporte onde merece estar. Sei que o esporte é um clube que merece estar nos grandes lugares do futebol brasileiro. Santiago Trelles também defendeu as cores do Internacional e do Vitória. E nestes dois clubes fez boa parceria com o também rubro-negro Neilton. Então, logicamente, Neilton foi muito importante para tomar a decisão de vir para o esporte. Venho falando já com ele faz uma semana antes de vir, quando as negociações começaram. Ele também já estava negociando com o clube. Eu acho que a amizade que a gente tem vai ajudar, logicamente, a gente a fazer as coisas dentro do campo bastante bem. A gente se conhece muito bem dentro e fora do campo. No Vitória a gente deu muito certo. Tenho totalmente confiança que a gente vai conseguir o mesmo aqui no esporte. Então, está aí as informações do Léo. E lembrando, né, Ricardinho, que essa semana, vocês até devem ter visto, vamos relembrar aqui, porque eu acho que é algo muito importante, né, para lembrar a postura e a posição de onde está o torcedor e o jogador. Essa semana, acho que foi na quinta-feira, se eu não me engano, os jogadores estavam indo lá para o CT de Paratybe e foram surpreendidos por alguns torcedores. E recebemos esse vídeo aí, olha só, eles abordando, né, os jogadores na entrada do CT de Paratybe. E aí, Ricardo Rocha, filho? Difícil muito, Kaline. Eu mesmo até falei nas minhas redes sociais também, e vou falar agora, para mim, isso aí não é torcedor, isso não se faz. Existem vários tipos de protesto, mas você faltar com respeito com os atletas, uma emboscada foi o que aconteceu com o próprio goleiro Maílson. Isso não se faz, são pais de família, estão trabalhando. O momento do esporte não é o melhor momento, mas os jogadores não estão para brincadeira, eles estão também sentindo essa pressão. Então, eu vejo que foi muito errado esse tipo de protesto. Olha só, e aproveitando, oh, coisa boa, vamos falar de coisa boa. O esporte é um time centenário, tem essa camisa linda aqui para a gente estar sortindo nas nossas redes sociais, arroba o CT de Bola TV, é o nosso Instagram. Vai lá, segue as instruções, temos uma marca importante no Instagram, quero ver se vamos marcar ali, né, subindo, os seguidores, participa com a gente. E esse camisa 10, quem será, hein, Ricardinho? Pode ser sua, hein, vai lá e participa agora mesmo. Marca três amigos e é bem fácil participar. O Cavalino queria eu ganhar a 10 simplesmente do esporte, né, tive a oportunidade de jogar lá durante três anos, mas nunca foi a 10. 3, 4, 5, mas 10 nunca. Ô, Ricardinho, e para a gente falar também do Central, né, que joga lá na Ilha do Retiro, né, amanhã, a gente vai ouvir agora um pedacinho da coletiva do Pedro Manta falando desse jogo importante. O Pedro que assumiu o Central agora há pouco, tem uma grande responsabilidade, conhece muito bem o nosso futebol. Parabéns pelo programa, o Central tá evoluindo, claro que trabalhando, uma semana forte, uma semana boa, né, pegar um esporte na Ilha, que é uma grande equipe, um grande do Estado, fazer um jogo com inteligência, ser atrevido na hora certa. Então, o Central, nós trabalhamos alguns conceitos para o jogo, estudando o esporte, observando o esporte, as duas, três lutas partidas do esporte e vamos tentar saber jogar para a gente buscar surpreender o esporte dentro da Ilha. Pedro, boa sorte, sou fanzaça sua, sabe disso, né. Ô, Ricardinho, o esporte continua contratando, né, mesmo com as eleições mais pra frente, o esporte vem reformulando o elenco, buscando reforços e o Trelles foi a maior novidade agora da semana. Foi verdade, Calino, o Trelles é um jogador que teve oportunidade no time de São Paulo, logo no começo começou muito bem, mas depois perdeu o espaço, foi para o Internacional, não jogou, esperamos que ele venha para o esporte e recuperar o seu futebol. Então, boa sorte aí para o Trelles. E lembrando, gente, que a CBF divulgou, né, já o início do Brasileirão na Série A, previsão para começar dia 29 de maio e vai até 5 de dezembro, não é? Agora o esporte encara o Internacional logo de cara, né, dia 29, pode só resolver, assim, o local, o horário, tudo certo. Mas, olha, o que eu achei muito legal da CBF, eu acho que ela já devia ter acontecido há muito tempo no futebol brasileiro, são as trocas e as danças, né, de cadeiras dos treinadores. Agora apenas dois técnicos podem ser demitidos. Caso o esporte demita, por exemplo, o Jair Ventura e contrate daí o Luxemburgo, e demita o Luxemburgo, aí quem vai assumir vai ser Tacão, está lá mais tempo. É verdade, Calino. Ou vai ser o Certo Luceno, por exemplo, né? Verdade. Assim, Calino, eu gostei particularmente, mas eu só queria mudar uma coisa, de dois para três, porque os jogadores, o atleta de futebol também pode ser três contratos, por que não os treinadores também? Mas eu achei uma bela sacada da CBF, né, porque você inibe essa troca, troca de treinadores. E olha só, gente, hoje é um programa para lá de especial para a gente, muitas pessoas já passaram dessa cadeira que o Ricardinho está sentado, já conversamos muito, jogadores, diretores, e a gente fez questão de ouvi-los, né, falando um pouquinho desses nove anos do programa. Eles geram questão de mandar mensagens para a gente e para vocês também, aí do outro lado. Oi, Caline, parabéns. Você e seu programa são show de bola, sucesso. Parabéns, querida, muito sucesso e muitos gols de placa para vocês, toda a sua equipe. Beijo grande. Beijo, tchau. Olá, pessoal, meu nome é Caroline Gomes, sou triatleta pernambucana, e estou aqui para parabenizar o show de bola pelo seu aniversário. O show de bola que é um programa show que incentiva e valoriza o esporte pernambucano. Um beijo e feliz aniversário, show de bola. Alô, Caline. Alô, você que acompanha o programa show de bola. Parabéns, nove anos de parceria com a TV Jornal, todos os sábados, trazendo informações importantes sobre o futebol, que é o assunto que agrada tanto ao nosso pernambucano. Estamos muito felizes com essa parceria e desejamos que essa data se repita aí por muitos e muitos anos. Parabéns, Caline. Show de bola. Ai, coisa boa, como eu gosto tanto de vocês. Muito obrigada pelas mensagens demais aqui durante o programa, viu? São pessoas especiais demais para o show de bola. E olha, paradinho, recado bem especial para você, do Frei e toda a família. Oi, gente, olha só, eu adoro falar dessa parceira que nos acompanha há tantos anos aqui no show de bola, na tele e na TV Jornal. Essa é fiel demais. Do Frei, para você e sua família. Gente, lembrando que do Frei está há mais de 16 anos no mercado com a nossa credibilidade. E olha só, é uma bebida para estar na mesa a família completa. O mais bacana é que essa garrafa aqui de 900 ml você encontra em qualquer supermercado. E tem sempre um bem pertinho da sua casa, não é verdade? Prático e fácil de consumir. Então peça do Frei onde passar, não esqueça. Do Frei é uma bebida mista, a base suco de uva, maçã e morango. Além do xarope de morango. E uma dica bem especial para você. O ideal é beber bem gelado. Então já sabe, né, gente? Do Frei, para você e sua família. Sempre presente aqui no programa. E faz parte, sim, dos nove anos da nossa história aqui na TV Jornal. Olha, tem um quadro que eu adoro no programa. Eu fiz questão que ele gravasse para dar uma animada no dia de hoje. É super importante. É um programa que está marcando uma era, né? Nos nove anos do Sol de Bola na TV Jornal. Muito bacana essa história nossa aqui nesse espaço pernambucano. E o Geraldinho Lins, meu amigo, é torcedor do esporte. E ele entrou no nosso quadro. Torcedor ilustre. Olha só que bacana. Alô, minha galera. Eu sou o Geraldinho Lins. Sou cantor, sou compositor. Estou aqui nesse programa massa. Show de bola. E dizer que eu sou torcedor do meu querido esporte clube do Recife. Casa, 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 casa. Atul é mesmo boa. É mesmo da fuzaca. Esporte, esporte, esporte. Esporte. Vários temas de música foram atribuídos a jogadores, a times, a torcida. A esse comportamento maravilhoso que o futebol traz em nosso país. Então eu acho que tem tudo a ver. É gol, que felicidade. É gol, o meu esporte é a alegria da cidade. Tá vendo? Tem essas e tem muitas outras canções que realmente fazem parte do futebol. E o futebol faz parte das músicas também. Eu adoro ir para a ilha. Lógico que depende da agenda. Eu grito muito. Então às vezes eu não posso na semana de jogo. Não, perdão. Na semana de show eu não vou a campo. Porque senão eu fico sem voz para cantar o meu forró. Mas quando eu estou de folga, a Ilha do Retiro é o cantinho que eu gosto de relaxar, encontrar os amigos, fazer aquela resenha massa e torcer para o esporte. Existem vários momentos, vários jogos que eu presenciei e que ficaram na memória, que ficaram no coração. Mas tem um que eu não fui ao campo porque eu estava em show. Eu estava viajando para tocar e a gente foi curtindo no ônibus, pelo rádio, a final do Esporte e Corinthians aqui na Ilha do Retiro. É memorável, um momento lindo para o futebol nordestino, para o futebol brasileiro. Um time grandioso do Nordeste bateu o Corinthians. Então para mim, uma honra muito grande. Eu vou deixar um pedacinho aqui de uma música minha chamada Amor de Sertão. Para toda a nação forrozeira e toda a nação rubro-negra. Não pare, não! Mas deixa estar em gratidão Ao cantar a patativa Outro sol já vai nascer Eu vou tirar de minha mente Cantar outro repito E vou tentar te esquecer Mas deixa estar em gratidão Ao cantar a patativa Outro sol já vai nascer Eu vou tirar de minha mente Cantar outro repito E nunca vou Show de bola Casar, casar, casar Te esquecer Cheiro, gente! Valeu, obrigado! Adoro esse quadro A gente descobre os times, a paixão que os artistas têm pelo futebol pernambucano Maravilhoso! Olha, vamos num rápido intervalo, Ricardinho? Mas tem que ser rápido, viu, Kaline? É, aqui no próximo bloco tem aí Santa Cruz Tem Náutio se preparando E muitas coisas legais pra gente Até já são nove anos de programa E tem bolo, viu? Tem bolo aqui hoje! Até já! Passando aqui pra dar os parabéns a vocês pelos nove anos de programa Realmente uma vitória E um programa bacana Um programa leve, divertido Mas muito informativo Programa sem dúvida Que tem uma pegada muito legal dentro do futebol Desejar os parabéns E sucesso Que esses nove anos sejam só o começo Um grande abraço a todos E parabéns! Fala, galera! Eu sou o Guilherme Rocha, atleta do Jiu-Jitsu Passando aqui para parabenizar todo o elenco do programa Show de Bola Pelos nove anos Fortalecendo e agradecendo o nosso esporte pernambucano Abração! E a gente volta já falando da equipe Alvi Rubra Que entra em campo logo mais às 19h Contra o Vitória nos Aflitos Jogo para manter a liderança E o Chiesa de olho na artilharia O Náutico joga hoje pelo Campeonato Pernambucano Nos Aflitos O Timbu recebe o Lanterna Vitória Buscando manter a ponta E os 100% de aproveitamento na competição O Náutico lidera o Campeonato Pernambucano Tem 100% de aproveitamento Mas ainda não atingiu o nível desejado Pelo técnico Helio dos Anjos Os atletas Alvi Rubros Concordam com o comandante Vem escutando o que o professor Helio tem falado para a gente Que não é só a parte defensiva que precisa ter esse setor de marcação Nossa parte ofensiva tem ajudado bastante a gente Por isso que a gente está com um número baixo de gol sofrido A gente vinha tomando muito gol na Série B Mas desde a chegada do professor Helio Que a gente melhorou isso Nossos atacantes estão sendo muito felizes Nesse início de temporada Parte da gente também defensiva ali Que a gente está dando Está dando com que eles tenham tranquilidade Lá na frente de fazer os gols Eles têm ajudado a gente na marcação E graças a Deus as oportunidades que estão tendo Estão fazendo gols Tanto que ex-aérico e Vinícius Aqueles que estão entrando também Estão nos ajudando Em time que está ganhando não se mexe Certo? Errado O meio campista Luiz Henrique Deve ser novidade Diante do Vitória Eu já alertei que vou fazer pequenas Variações De escalação Eu estou Casando Meio campo Raul Como assim é O Raul Com Luiz agora Eu estou com um problema Um pouco mais sério com o Ronaldo O Ronaldo Eu acredito que Nem para os outros Outro jogo próximo lá Contra o Salgueiro e contra o Retro Nós vamos Vai ser muito difícil contar com ele Eita, boa sorte Viu, Helio dos Anjos Só lembrando que o Náutico jogou No final de semana passada Contra o Veracruz E o negócio foi ralação Quase, quase Deu dor de cabeça Viu, o Veracruz Deu muita dor de cabeça, Kaline Simplesmente no primeiro tempo O Náutico bateu cabeça Perdeu muito No meio de campo Criou pouco Na parte defensiva Deixou muito a desejar Os melhores lances No primeiro tempo Foi Da equipe do Veracruz Mas o Náutico Na reta final Conseguiu fazer um bom resultado Lembrando que o Veracruz Ficou desde o primeiro tempo Desde os 40 do primeiro tempo Sem um jogador Pois é Então a atenção Que o Vitória também é diferente não O time tá aí Daquela dor de cabeça, né Mas olha Falando no Veracruz Aproveitando O Veracruz tem novo técnico Saiu o Romulo E entrou o Edson Mioli Ele deixou um recadinho pra gente Essa nova missão Diante do time lá De Vitória de Santo Antal A oportunidade é muito boa, né De assumir o Veracruz A expectativa é muito grande Sabemos que temos um grupo Muito jovem Mas um grupo Com comprometimento muito grande É um grupo que tem qualidade A expectativa nossa Era muito boa Né O primeiro objetivo nosso É permanecer Na primeira divisão Do Campeonato Pernambucano E ao decorrer Desses jogos Que tá faltando Buscando algo mais Dentro da competição Esse é o nosso objetivo Ricardinho Dá uma pausa aqui Vamos ouvir mais recadinhos Pra gente Vamos embora Muitas pessoas Curtem o nosso programa Faz parte dessa história Dos nove anos Olha só, gente Ai, cada coisa mais linda Fala pessoal Do Show de Bola Aqui é o Jonas Torola Atacante do Esporte Tô parabenizando vocês aí Pelos nove anos E que Deus abençoe, viu Continue assim Tamo junto Oi pessoal Eu sou o professor Zé Radiola Do Jiu Jitsu Tô passando pra dar os parabéns Ao programa Show de Bola A Kaline A TV Jornal do Comércio Pelos nove anos de vida Né Ajudando o esporte Ajudando nossos atletas E divulgando O nosso trabalho Daqui de Pernambuco Obrigado a vocês Estou muito grato Por tudo que vocês fizeram Pela nossa modalidade Ao esporte de Pernambuco E a gente fica como aqui Em se segurando mesmo, viu Muito obrigada pelas palavras E pela consideração conosco Vocês fazem parte sim Dessa história E olha Dá um respirado Porque tem boas oportunidades Pra vocês Muito boa tarde Meu amigo Elielson Boa tarde Kaline Hoje quero comer bolo, viu Ai gente Vai ter bolo sim no final Fiquem até o final, viu gente Mas olha só Você quer ganhar salários Que podem chegar até oito mil reais Então fica aqui com a gente, viu E o melhor Quer abrir o teu próprio negócio? Pois é Hoje vamos falar dessas duas escolas Aqui a partir de agora Que é o grau técnico E o grau profissionalizante Mas você que está em casa Perguntar Kaline, é a mesma coisa não? Não gente Não é a mesma coisa E quem vai explicar melhor Pra gente É o Elielson Boa tarde Kaline Boa tarde especial pra vocês Pra eu falar do grau técnico Que são cursos técnicos Com alta empregabilidade Pra você que está terminando o ensino médio Sabia que não tem crise, Karine Pra áreas de enfermagem Segurança do trabalho Eletrotécnica Pra quem é técnico de informática Gente São opções que você só pode atuar Se tiver um diploma de técnico São mais de trinta cursos Já o grau profissionalizante É pra você que tem um sonho De abrir o próprio negócio Trabalhar na área de gastronomia Bombeiro civil Eletricista predial Manutenção de smartphone Kaline São mais de trinta cursos Em alta Pra você ganhar dinheiro Olha o VT Estude na maior rede de ensino técnico E profissionalizante do Brasil Faça grau técnico Mais de trinta cursos Nas profissões mais procuradas No mercado de trabalho Ou se especialize numa profissão Fazendo um curso com muita aula prática No grau profissionalizante Somos o grau Somos a superação Somos o grau Somos a transformação Dê um grau no seu futuro Matricule-se já Minha gente Você não ligou ainda Tá esperando o quê? Elielso Tá tudo muito lindo São cursos que realmente Tem o seu mercado garantido Mas eu quero saber mesmo Pra quem tá em casa É da promoção aqui no programa Promoção especial As aulas presenciais Estão voltando Kaline E outra Pra quem não tá Não se sente seguro De assistir as aulas presenciais A gente também tem EAD Então você pode pegar seu telefone Ou o seu celular Abre o teu WhatsApp Manda a mensagem agora Nesse WhatsApp tá aqui Que você vai ganhar 50% de desconto Na matrícula Todo material Fardamento de graça Kaline Essa promoção Essa promoção é limitada Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar amanhã Tem que ganhar Toda vez eu falo que vai ganhar Continuamos aqui no estúdio E agora vamos falar do Santa Cruz Torcedor tricolor Que finalmente jogou pela Copa do Brasil Foi longe Foi no Rio de Janeiro Fora de casa Contra o Ipiranga do Amapá Mas a bola rolou E você acompanha agora Os melhores momentos A estreia do Santa Cruz Na Copa do Brasil Contra o Ipiranga do Amapá Foi no interior do Rio de Janeiro Em Mesquita E olha que um empate simples Já garantiu o Santa na próxima fase Mas os tricolores foram além do esperado Os pernambucanos saíram em vantagem Nesse lance Que deixou o Pipico pronto Pra fazer Santa 1 e Ipiranga 0 O lateral Alan Cardoso Não desperdiçou essa jogada Com um garçom cheio de moral Pepico serviu bem demais Santa 2 e Ipiranga 0 No segundo tempo Pepico se mostrou empolgado Fez o segundo dele E o terceiro do Santa E como Mesquita fez bem ao time coral Pra fechar de novo com ele Pipico tabelou direto com Chiquinho Que retribuiu o passe Com o quarto gol do Santa Cruz Ipiranga 0 Classificados para a próxima fase Da Copa do Brasil Eu quero agradecer primeiramente a Deus Depois meus companheiros também Que se não fossem eles Eu não teria feito os gols Então agora dá continuidade Muito feliz De ter feito dois gols Pela Copa do Brasil E agora temos O próximo jogo Dentro de casa Se Deus quiser fazer mais um bom jogo E passar para a próxima fase Eita torcedor tricolor Que vitória importante Não é não? Olha só Brigatti cheio de moral Elenco motivadíssimo E ainda Os cofres Ricardinhos Estão se enchendo Pela Copa do Brasil Esse é o melhor parte Não é Calino Os cofres cheios Bolso cheio dos jogadores Salários em dia Eu vejo que o Santa Cruz Fez um bom jogo Sim Mas lembrando que ele vem De uma grande vitória Pela Copa do Nordeste Contra Fortaleza Vencendo ontem E você vai pegar um clássico Contra o esporte Pela Copa do Nordeste Vem muito motivado Olha essa fotinha aí O Carcará também está Com um retorno importante No time Adorei 38 anos E o Ciel Que estava no elenco Do Salgueiro O ano passado Está de volta Para vestir a camisa Do Carcará do Sertão Boa pedida? Muito, muito Eu gosto muito do Ciel O irmão do Nildo Na verdade Um jogador que sem sobra de dúvida Faz uma grande diferença No meio de campo E no ataque Ano passado Foi um dos caras Que conseguiram fazer Com que o Salgueiro Fosse campeão Do Campeonato Pernambucano E olha Vamos lá O retorno Jogou ontem Deixa eu de bola aqui Por favor Deixa eu de bola Ricardo Isso O retorno Jogou ontem 9h30 da noite E esse Contra quem? Todo poderoso Corinthians Como foi? Fodou O time pernambucano Entrou em campo animado E confiante Mas foi o Corinthians Quem abriu o placar Com esse golaço de falta Do venezuelano Otero 1x0 pro Timão Mas o retrô Mostrou que estava vivo E conseguiu o empate Na segunda etapa De cabeça O atacante Michael Félix Ex-Santa Cruz Mandou pra rede 1x1 Empate Empate no tempo normal Disputa nas penalidades E o Corinthians Teve 100% De aproveitamento Nas cobranças O retrô Não teve a mesma sorte E Gelson Errou a cobrança Fim de jogo Corinthians Classificado 5 Retrô Eliminado 3 Agora A equipe pernambucana Vai focar As atenções Na disputa Do campeonato estadual Olha que a Fênix Bem que tentou Fazer uma diferença Nessa Copa do Brasil Tentou Mas A gente via que de fato Era um jogo Muito difícil O Corinthians Uma estrutura financeira Um grande atleta Foi alguma Foi alguma surpresa pra você Ricardinho Ou já era algo esperado Já era algo esperado Quer querer ou não Você vai jogar contra o Corinthians Um time de nível ar De campeonato brasileiro Conseguiu aí já Vários títulos De campeonato brasileiro E você ficar Você bater de frente Do jeito que bateu Foi muito bom Para o retrô Para a imagem do retrô Agora o retrô Vai focar em outros campeonatos Olha Ricardinho Mostra aqui a camisa dessa Tá linda Participa agora Com a gente Oh que legal Gente Olha aqui Ai Moisés Mostra por favor Hoje tem bolo sim Olha que bolo Mais lindo Gente O que é que isso representa Karina Uma história linda No jornalismo esportivo Uma história bacana De ousadia mesmo Com esse projeto Que saiu desde a universidade Para falar do futebol Porque eu acredito No futebol No esporte E no que envolve Não é Esse mundo esportivo Não dentro de quadro Não dentro de campo Mas é muito mais além O esporte ele educa Ele transforma Não é Ele muda realmente A vida de uma atleta Independente da modalidade Que ele pratica Seja futebol Ou qualquer outro esporte E os nossos parceiros A nossa gratidão Vários passaram aqui Vários estão com a gente Hoje Também Fazendo parte Dessa nova era Eu falava assim Ah a gente merece Não que é isso Não Eu mereço sim Você merece A gente merece sim Eu acho Todos que passaram Pelo nosso programa De equipe O Moisés O Ricardo O Paulo O James Tantos outros Que tiveram uma passagem Aqui pelo futebol Fazem parte Nessa história Nesse bolo singelo Aqui do programa Beijo grande Vamos comer bolo Pra você Muito obrigada É uma história linda Gratidão eterna E vamos para os 10 anos Que o ano que vem tem festa Quero aglomerar Todo mundo Gente Se Deus quiser Muito obrigada TV Jornal Muito obrigada Torcedor e parceiros E convidados Porque essa história É nossa Um ótimo final de semana Uma semana abençoada E até sábado que vem Uma nova jornada Rumo aos 10 anos Valeu Beijos Tchau, tchau E aí Tchau